A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 16 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Querido irmão, querida irmã, hoje nós celebramos dois santos muito simpáticos São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, a voz portanto de Jesus Cristo E hoje por esse mundo afora se celebra o dia dos avós O avô e avó em nossa família Pessoas que tantas vezes se tornam reservas de piedade Reservas de valores a serem comunicados às novas gerações Meu olhar hoje se volta para as pessoas que já estão na terceira ou melhor idade Como as pessoas gostam de dizer As pessoas que são hoje anciãos e anciãs E eu gostaria de entrar no coração dessas pessoas Que já viram muita coisa ao longe e acreditaram Homens e mulheres que viveram na fé Como o Evangelho fala de pessoas que gerações antes de Jesus Desejavam ver e não viram Mas foram homens e mulheres que viveram na esperança Desejo que esta palavra que nós ouvimos hoje Infunda um senso sadio de otimismo, de retidão, de bondade Especialmente no coração dos vovôs e das vovós E dos anciãos e anciãs que existem em nossa sociedade Que nós que já andamos um pouco mais na idade Consigamos transmitir às novas gerações Valores positivos, diferentes Valores que nascem do Evangelho Que nascem da belíssima história da Igreja E assim nós ajudemos as novas gerações A terem mais esperança E mais sentido para a própria vida É palavra de vida eterna A terem mais esperança